É basquete, é basquete, tem que fazer cesta Bem louco Olha lá, cesta lá, lá embaixo Não, acho que é, a bola é o carro, né? É claro Ah, cesta é o carro Que isso, mano? Cheio de mulher porra, o que? Não entendi porque que é mulherzinho, então, aqui Não sei É, 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 é Ai, 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 vai É, 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 é... É mesmo, não É o PTF sem querer, velho Como é que faz pra eu saber se eu tô realmente com o negócio que faz a ponta? É o Banto? É, Banto Pô, esses aí tem dois times Ai, bateu no arro da cesta Burrice É do outro lado, eu tenho que jogar no azul mesmo E aí, André? Fala, fiz cesta Agora ninguém fez cesta, pô. Ué, eu caí dentro da cesta. Tá zero a zero. Entreguei. Sai daqui, seu cachorro. Ô, miserável. Ah, não. Toma. Ah, entrei. Entreguei também. Aí, deu, deu. Fiz cesta também. Boa. Agora tem que pegar outro carro, né? Será que é só o nosso lá? Não, não, não. Pode pegar qualquer carro. Qualquer carro? Pode não, não pode. Acho que tem que pegar o nosso lá, porque não apareceu o que eu coletei. Não apareceu o que eu coletei. Aparece ali, coletou, não sei o que, não. Ele é carioca. Ah, mas se bem que não tem negócio de cor, não. Aqui também tem carro branco. É, eu tô falando. Você tem que pegar os carros que tem uma bolinha azul. O negócio é ir lá na outra cesta mesmo. O negócio é a cesta. O negócio é a cesta. Sai do meio. Sai do meio. A gente pode pegar os carros daí então, né, o Ribeiro? Pode. Aí. Aí. Aí ele. Ele que tá Ribeiro? Fiz sexta, né? Vai, 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 vai. Fiz sexta. Fiz sexta? Fiz. Nossa, esse carro aqui nem alcança, mano. Caralho, mulher. Me socou aqui, mano. Tem que pegar mais velocidade, OTJ. Esse carro aqui é fraquinho mesmo. Eita, 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 eita. Pega já na minha bochecha. Que isso, mano. Eu falei bochecha. Sai, sai, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Ai, velho. Fiz sexta mesmo. Cala a boca, calhão. Foi. Ai, ai, ai. O cara acertou ali de quina. O cara acertou de quina. O cara acertou de quina. Tá de sacanagem, velho. Tem algo de certo. Você acertou dentro. Deve acertar com o carregado, hein? Corrutei dentro. Corrutei dentro. Eu tô com o carro. Acertei. Ó. É o carro, é o carro. É o carro que tá com a bolinha azul, seu... Essas rookies aqui tão gastando, hein? Que ódio, que ódio. Ah, Fiz sexta é um deles, mano. Não acredita? Tem que fazer aqui, no azulzinho. Aqui, aqui, aqui. É nóis daí, ó. Ó, sexta de novo. Ai, entra, entra. Ah, não. Entrei. Fiz mais um. Errou. Nossa, mano. Cadê? Agora a gente tem que voltar lá correndo. Ai, 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 ai. Dá carona aí, dá. Ah, não, não. Peguei um carro aqui. Cesta. Acertei, 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 acertei. Cesta. Ah, não acertei. O carro é muito ruim. Nós temos que estar com o carro laranja ou, Maureka? Tem que pegar o carrinho lá na nossa base. Eu tô com o carro branco. Ah, não, olha lá. O Maureka tá pegando o carro daqui da nossa base, pô. Mas só vai contar pra vocês, velho. Mas ele restaura, ele restaura, pô. Ele restaura. Só vai contar pra vocês se a gente pegar o carro de vocês, velho. Não adianta a gente fazer cesta com seus caras. Não vai comprar. Não vai fazer diferença, não? Não vai fazer diferença, não, moleque. Sim. Não! Filha da mãe. O que é? Partiu, partiu, feroz. Ah, Ted! Vocês têm que fazer cesta ali, tá ligado, né? Vocês estão indo pra lá, pra quem? Pega a velocidade. Pega a velocidade, meu amor. Você não faz nada nessa de lado, pô. Na de lado é bem mais rápido. Caraca, mano. Essa bola não vira. Mano, o Panta é muito ruim, mano. O Panta é o melhorzinho, pô. Você não vai ligar do brioso. Pô, fiz, 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 fiz. Outra cesta, outra cesta. Peraí, 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 pô. Tem que entregar. Outra cesta, vai. Vai, vai. Cai do meio. Beleza, Adrian. Adrian, Adrian. Agora sim, apareceu. Coletou. Bravo. Coletou. Vambora lá, então. Ah, mano. Vai, Pantuzão, 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 Pantuzão. Vai, vai, cestona, cestona, cestona. Vai, vai, vai. Cestou. Eu sou o Michael Jordan, parceiro. Eu sou o Michael Jordan. Olha isso aí. O Michael Jordan é passado, parceiro. Caraca, sou muito mito, velho. Ai, vou pegar fogo. Sai, 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 sai. Vou pegar fogo. Ah! Que ódio, mano. Caraca, estou fazendo muito fogo. Nossa, errei. Caraca, vocês estão fazendo... Caraca, fizeram um monte de cesta aí, mano. Dominando, dominando. Tchá, tchá, tchá. Vai lá, vai lá, Ribeiro. Essa é a nossa, essa é a nossa, Ribeiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Sou o time de vocês, Ribeiro. Ah, não, então. Pode aí, paciência, pode aí. Morre aí. Ai! Ah, mano! Essa tiruta vai ficar na frente, mano. Bora, essa aqui é minha, essa aqui é minha, essa aqui é minha. Eu não sei, o Adrigo. Vai até prender do TJ aí. Se ele quiser jogar um Cyber Rantezinho. Isso, vem quando eu tenho que puxar no ferro hoje, ó. E aí, mano? Isso aí dá futuro não, mano. Tem coisa até encoleta. Isso aí ainda dá futuro não, mano. Aê, fiz! Vai, 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 vai. Ah! Ganhou! Galera, vamos focar. Vamos tentar, tipo assim, não bagunçar lá, beleza? Onde a gente, onde a gente vai, vai fazer a cesta. Beleza! Tentar logo direto aqui, ó. Não, 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 não! Ah, não vai, é muito, muito inclinado. Já fiz um, já fiz um, já fiz um. Boa, 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 boa. Fizuma! 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 Nossa senhora! Explodiu! Explodiu o moleque do cara. Fizuma! Fizuma! Ai, rapaz! Ai, mano! Vambora time, vambora! Fizuma! 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 Caramba, que isso? Meu carro voa longe! Caraca, o negócio é que... Agora tem que pegar o carro e ir lá buscar o outro carro, viado. Tem que ir lá buscar o outro carro. O carro branco não dá, Ted. Ah, mano, a mulher me tirou daqui, véi! Vou marcar mais um, vou marcar mais um, vou pegar mais um. Então, o carro que eles querem pegar... Ô, mano, não é possível, véi! Ah, não, velho. Eu errei duas vezes já. Só bora, só bora. Oi gente, qual é a equipe? Eu tô tentando tirar os carros aqui do caminho, viado. Eu tô péssimo aqui. A gente é equipe 1 e equipe 2. Rapaz, eu tô tirando o carro do carrinho, Ribeiro. Você tá colocando no caminho de novo? Não, mulher! Não é possível isso! Ai! Ele é chata, véi. Vambora, 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 galera. Vambora, galera. Aqui, aqui, ó. Pega o carrinho aqui, ó. Passei direto, passei direto, relaxa. Vambora, vambora. A galera que tá de bicho aí, mano. No basquete aí. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Eita! Ah, não, velho. Não acredito, mano. Cara, já é a terceira vez que eu erro, pô. Tá mazinha. Ô, Ted. Oi. Pode pegar o carro aqui e fazer aí mesmo? Não, não dá ponto pra você. Não, pra você dá? Não. Não. Então por que você tá pegando aí, então? Não, esse carro que eu peguei lá na minha base, lá. Que eu até tô pegando o carrinho. Não, porque se eu ouvisse entrando aí agora aí, eu pensei que você tava pegando ele. Eu peguei um carro branco. E vocês pra ir pra minha base? Não tá parecendo com o Coletê aí. Só bora, TJ. Caramba. Nossa, bati de quina, mano. Vambora, galera. Consegui, consegui, consegui. Conseguei. Ô, o maluco foi emocionado. Boa, boa, boa. Entreguei mais um. Então, quando cair ali, quando cair ali, tenta já cair dando ré, beleza? Pra tentar tirar do meio. Vou tirar, vou tirar. Pera aí, deixa eu ver. Já caí, mas... Tem alguém pegando o carro do 6 só pra ir pra minha base. Aí, consegui, consegui, galera. Consegui, consegui. Ó. Isso, mas o meu carro caiu capotado. Ô, tira os carros do meio aí, ô, seus bães de carniça. Sinto muito, sinto muito. Meu carro caiu capotado. De novo, cara. Vou tirar, vai. Dá uma carona aí, dá uma carona aí, mano. Entrei, entrei, entrei. Vai, vai. Sai do meio, sai do meio. Bora, galera, bora, galera. Estão um na frente, um na frente, um na frente. Já era, mano. Olha como é que tá isso aqui, nosso. Dois na frente, Paulo. A vermelha, a de cima. Para aí, velho. Gangue mercenária. Ô, ô, ô. Ah, na moral, mano, essa... Ô, Ted. Lá que você viu. Volta aí. Gente, que... É, pô, qual é a minha equipe? Eu realmente buguei agora. Gangue mercenária. Gangue mercenária. É a laranja, tem que entregar o carro laranja. Cara, pra... Não tá aparecendo, velho. Não tá aparecendo que eu tô coletando, mano. Que nem esse carro, né, ô. Ué, mas ele tá aqui na minha base. Eu tô tentando coletar. Eu fiz gol, fiz gol. Calma, mas não é qualquer um, não, TJ. Então, mas eu tô tentando entrar em todos aqui, ó. Tá trancado. Os que tá trancado... Só bora, TJ. Só bora, TJ. Falta dois. Calma, a gente conseguiu. Ô, Ribeiro. Para de ser mongol. Aqui, ó. Esse panto aqui, acho que ninguém usou ainda. Ô, Kaleu. Esse pouco aí é nosso, Lucas. Tá fazendo o que aí? Ah, acabou de treinar. Aí, agora apareceu. Coletei, coletei. Os caras acabam de entregar. Ah, eles bugou aqui, ó. Ih, só falta um pra eles, mano. Perdemos. Entregou, entregou agora, Ted. Consegue, Deus, consegue. Entreguei. Ah, passei alguém... Ah, miserável. Eu buguei, eu buguei demais nesse aqui, velho. Quase, quase. Fiu. Fiu. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.